Música Bem vindos irmãos e irmãs a mais esse programa Palavra Viva Continuamos a nossa meditação do Evangelho Hoje Jesus continua nos ensinando a rezar Ele vai dizer assim, se algum de vocês tem um amigo e vai até ele de noite e pede um pão emprestado Ele certamente vai ficar aborrecido porque foi acordado Mas por causa da sua insistência ele vai acabar emprestando, cedendo esse pão que foi pedido Então Jesus fala assim também, se um amigo é capaz de dar a vocês coisas boas Quanto mais o Pai do Céu não será capaz de dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem E antes disso Jesus fala, né? Dá o exemplo, pedi e recebereis, batei e vos será aberta Procurai e encontrareis Jesus fala da perseverança da oração Perseverança da oração Tem gente que começa a rezar e desanima Não vou rezar isso mais não, quero saber disso mais Estou cansado, estou desanimado, minha oração não foi atendida, etc Não vou mais rezar Ora, perseverança na oração Pedi e recebereis, procurai e encontrareis Batei e vos será aberta Então esse é um aspecto importante em nossa vida cristã Perseverar naquilo Depois, vos será dado principalmente o Espírito Santo Que é aquela força, eu diria assim Que é aquele quem nos vai ajudar a escolher tomar os rumos da nossa vida Então nós não devemos pedir qualquer coisa a Deus, absolutamente Nós devemos pedir coisas para o nosso bem, para o bem do outro E pedir principalmente o Espírito Santo Porque é Ele quem vai iluminar os nossos corações Então o trechinho do Evangelho de hoje trata dessa perseverança da oração E desse grande dom que é derramado, que está derramado sobre todos nós Que é o Espírito Santo, que é aquele que nos vai guiar nos caminhos da vida O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Abençoe-vos o Deus misericordioso